Aqui no sul é swing, em São Paulo chamam de samba rock, e no Rio de Janeiro, balanço. O Nação vai contar um pouco da história deste estilo musical que mistura ritmos negros nacionais e internacionais. Eles começaram a inserir o rock dentro das festas. E aí veio... Virou a festa de samba e rock. A gente apresentava esse tipo de mistura de ritmo da nossa região e para o pessoal era algo diferente. Nação, nesta segunda, 8h30 da noite.